E essa é a semana em comemoração ao Dia das Crianças. E eu e minha equipe já estamos aqui posicionados para darmos uma viagem junto com os alunos da Escola Vila Bela, aqui em Sorriso. Vem com a gente que você vai conferir, que foi um dia super divertido. Ao longo do dia, os alunos puderam explorar cada espaço do trenzinho, participando de atividades que estimulam a criatividade e a interação social. As atividades foram planejadas com o objetivo de oferecer momentos de diversão, aprendizado e socialização entre as crianças. Eu achei muito, muito legal! Eu pulei, eu gritei, eu dancei, eu cantei e foi tudo maravilhoso! Durante o passeio, os alunos cantaram, dançaram e assistiram as coreografias do famoso fofão. Eu achei muito legal, eu cantei muita música, gritei, pulei, foi muito legal! Várias músicas que eu conheci, eu cantei! A professora que acompanhou o passeio enfatizou a importância de celebrar a infância e promover experiências que contribuam para o desenvolvimento integral das crianças. A Escola Vila Bela tem esses eventos da Semana da Criança, já é uma tradição da escola. Nós fazemos várias atividades. O trenzinho já virou rotina para eles na Semana da Criança. Eles adoram, eles brincam, eles dançam e a gente fica muito feliz de poder participar com eles. A gente fica, acho que, mais feliz que as crianças. A gente dança, a gente brinca. De ver a felicidade deles, a gente fica feliz também.